Olá pessoal, mais um vídeo para vocês e agora com notícias sobre futebol. Parece que está faltando pouco para o Flamengo anunciar seu novo técnico para o futebol profissional. O técnico Reinaldo Rueda já sinalizou que aceitou a oferta do rubro negro. Tudo indica que o anúncio oficial da chegada do colombiano pode sair ainda nesta quarta-feira, antes do Flamengo enfrentar o palestino, às 21h45 na ilha do Urubu, pela sul-americana. Depois de anunciar a demissão de Zé Ricardo, o diretor de futebol rubro negro, Rodrigo Caetano, disse que o substituto de Zé segue sendo estudado pela diretoria, com análise de diferentes perfis durante o processo. Jaime D. Almeida, que é auxiliar técnico permanente do Flamengo, assumiu o comando da equipe interinamente. Ajude o canal, se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações para receber nossas atualizações.